Quem é? Ah, o Fred. O Fred é um aluno meu da escola. Algum problema? Não. Não é que ele mora aqui perto. Ele passou pra... Pra tirar uma dúvida sobre o horário de amanhã. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? O Marcos é... Eu sou o marido da Raquel. Bom... Fred, a gente se fala então amanhã. Na aula, né? Claro. Até amanhã. Tchau. É gay esse aluno? Não, Marcos. Por quê? Parece. E você vai ou não vai pra São Paulo? Desde de manhã que tá enrolando. Eu vou, eu vou, meu amor. Vou mais tarde. A gente tem que fazer uns telefonemas. Arrumar umas coisinhas. Ó. Já fechou. Posso beijar você. Eu não sei por que eu não vim. Eu não sei por que eu não vim. Eu não sei por que eu vim. Eu não sei por que eu não vim. Fred, meu filho. Tá uma tarde tão bonita. Não quer dar uma volta de bicicleta comigo? Pensei que nós poderíamos tomar uma água de coco Comprar umas revistas Ah, chorou pra caramba Ai, que bom que você chegou Ainda tem que preparar o jantar, não? Obrigada, amiga, obrigada E você, minha filha, melhorou? Que bom Que bom, ela não teve mais febre, viu? Nem um pouquinho, passou o dia ótimo Só não comeu muito Deixa eu ir, eu vou fazer uma sopa especial Hoje de galinha, que eu tirei de uma revista Eu trago pra vocês o jantar, que assim você não precisa se meter na cozinha Que bom, que bom, amiga Eu tô tão cansada, eu tô tão cansada Que eu não tenho ânimo pra nada mesmo Nada Não vai demorar Já volto Mãe, me conta como põe no trabalho novo? O trabalho novo O trabalho novo? O trabalho novo? É uma chatice Chatice? Vou ficar lá essa semana só Mas vou procurar outro Se assim que arrumar coisa, melhor eu saio de lá Você não conseguiu nada, né? Não Não conseguiu, meu filho, mas Não sei Ele deve estar enrolado lá com os problemas dele, né? Hoje? Quase que eu liguei pra ele Não é pra ficar importunando o Theo Eu já falei isso pra você E que eu tô com saudade dele e do Lucas Fiz outro desenho Vou pedir pra o Theo entregar Pro Lucas, né? Vem cá Saudade? Meu Deus Eu já tô atrasada Relaxa, amor Você é muito Caxias O que tem chegar um diazinho atrasada no trabalho? Podendo evitar é sempre bom, né? Eu já vou entrando Olha, desculpa eu não ficar com o Austin, tá? Mas não dá pra ficar com criança dentro do carro Pegando passageiro pra cima e pra baixo, né? É verdade É até perigoso, né? Bom, já que não tem outro jeito Ele fica aqui comigo na escola Mas é pra se comportar, hein? Posso ficar na piscina? Não, 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 senhor Nada de piscina Já que você não teve aula hoje Você vai ficar sentado do meu lado Estudando pra aquela prova que você tem amanhã Você pensa que eu esqueci, é? Bom, eu volto pra pegar vocês na hora da saída, tá bom? Olha que eu não tô acostumada com essa mordomia não, hein? Marido trazendo e pegando no trabalho só em sonho Bom, você sabe que eu só não faço isso todo dia Porque eu tenho que trabalhar, né? Eu sei Vai com cuidado Pode deixar Tchau, filhão Tchau, pai Tchau Tchau E aí, moço? Como é que vai? Como é que é? Como é que é? Como é você, rapaz? Hoje ele não teve aula Por isso que eu me atrasei Eu tive que trazer ele Pra eu não ficar sozinha em casa Meu marido também trabalha fora, né? Então, já pra escola Vai ajudar a mamãe, vai? Tchau Tchau